melhor torcida que você jogou a favor uma torcida que você falava cara, vamos lá é você tem que citar do Vitória vou falar uma coisa que realmente é verídica primeira rodada nossa do Brasileirão, a gente vindo meses aí terríveis de resultados ruins aí tu pega primeira rodada eu entrei no ônibus a gente saiu da concentração, desce o barradão no ônibus, aí o Camutanga do meu lado aí sai, abrem o portão a gente sai, pô véi lotado, mar vermelho preso gente pra caramba eu falei, que isso eu falei, o Camu caraca véi, um monte de gente e tal eu falei, mano, nós estamos na primeira rodada vindo de uns 3 meses horríveis terrível, e eu mesmo time eu falei, cara, parece que a gente está na última parece que a gente está na última e tipo, já campeão, entendeu vai disputar o título e a gente saiu, daí parece que é verdade mesmo dali, daí a gente fez a volta tudo a 1 por hora vai indo tem uma uma rotatória ali vai indo e vai o pessoal batendo e vamos aqui a vitória e tal não sei o que e tal a gente, pô isso aí é muito diferente nunca tinha visto e eu tenho quase certeza que eu nunca vou ver algum clube na primeira rodada de um campeonato depois de tanto insucesso um time abraçar então um então um ó